E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te dar uma super dica. Sabe aquele vidrinho de palmito que a gente fica ai, ai e chama o maridão pra abrir porque a gente não consegue abrir? Vem comigo que eu vou te mostrar como você abre ele facinho. Agora você não vai mais sofrer pra abrir o vidro de palmito, não só de palmito, tá gente? Gente, essa dica serve pra todo tipo de conserva. Que tenha esse lá, aquele que a gente fica ai, força pra abrir e não vai? Agora vai, o pulo do gato. Tá vendo essa dobrinha? Em qualquer lugar, gente. Se não for um lugar, você vai no outro. E só faz isso aqui, ó. Vocês escutaram o barulhinho? Não, né? Mas entrou o ar. Aí você vem e olha a facilidade. Gente, é muito fácil. Gostou dessa dica? Então se inscreva no canal, deixa aquele like que essa merece muitos likes, hein? E deixa nos comentários se você já conhecia esse truque ou se você aprendeu aqui comigo. E compartilha com todo mundo, né? Que essa dica vale ouro. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.